Fala galera! Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Uff, cansei. Fala galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e tô aqui pra mais um vídeo, então bora lá. Esse vídeo eu vou começar um pouquinho diferente, pessoal. Começar agradecendo antes de começar o assunto do vídeo, né? A todos os meus amigos que me apoiam, todos os inscritos, familiares, todo mundo pessoal que me apoia, porque o meu canal tá crescendo muito. Imagina já 850 inscritos, pessoal. Como a 1k, me ajudem aí. Gostaria de agradecer meu amigo que eu já gravei aqui, o Rafael Castilho, se tem canal, sigam ele. Pamela Pérez, uma querida, pessoal, da Horda de Livros, canal também, não consegui gravar com ela ainda, mas é um projeto, tamo aí. Já curtam e sigam o canal dela, que é muito bom, principalmente quem ama livro. Ela é demais, simplesmente olhem lá, pessoal. É demais. Queria agradecer uma galera também, Thiago Xavier, Prof. Noiado, Loli Otá, Funtime Frey, Onça Fantasma, Candy Games, Rue TV, O Que Penso, Carinha Que Mora Logo Ali, Kaira Oliveira, Pedro Rocha, enfim, pessoal, é muita gente, muita gente mesmo pra agradecer. Esses que eu acabei de citar aqui, são os que mais comentam nos meus vídeos. Sem eles, assim, sem um like, sem esse comentário, esse apoio, eu já teria parado há muito tempo. Então, muito obrigado. Gostei de agradecer. Tem muita gente, muita gente mesmo, do Amino, pessoal. A comunidade, assim, ó, que eu adoro, de paixão, pessoal. Eu recomendo que vocês sigam aí as comunidades. Quem sabe, né, eu vou gravar, eu tô pensando ainda se eu gravo falando sobre essa comunidade. Mas tenho quase certeza que eu vou gravar. Só tem que pegar um tempinho e eu organizar minhas ideias. Quem veio do Amino, pessoal, parece que comente aqui o nome, pessoal. Fala do Amino, o que que tão achando no canal, o que vocês querem achando nos vlogs. Enfim, pessoal, já deixa um like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, pessoal, voltando pro assunto do vídeo, que é férias de infamília, meu Deus do céu, o show é um inferno. Não, brincadeira, é legal. A temática é legal. Mas a família é por parte de oito, por parte de paz, gente, tá tudo, tá uma merda. Assim, eu tô revoltado. com a minha mãe, meus irmãos lá, da parte da mãe e com parte de pai porque eles foram separados. Então, eu passei, né? Enfim. Tem que dizer pra vocês que tanto essas duas partes, enfim, a gente se combina antes. Chegou na praia, vamos pra praia todo mundo. Beleza, assim, no outro dia, vamos acordar cedo, vamos cedo, vamos se organizar e aproveitar o máximo que a gente puder. Não é assim, pessoal. Não é assim. Isso é um sonho. Um vai acordar seis amanhã, outro vai acordar sete, outro das dez. Você sempre vai perder muito tempo. Então, a dica é, por experiência própria que eu passei este ano, ou tu vai cedo e aproveita um pouco mais, ou tu espera e perde umas três horas. Essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês da minha experiência este ano nas minhas férias. Então, vamos pra praia. Vamos. Fala assim, ó, me encontra lá, navegando no mar. Que boa. Mas sério, pessoal, ó, sério, tem sempre alguém na família que vai te enrolar. Daí a pessoa vai falar, ah, eu não vou aí sem tal fulano. Ah, mas eu também não vou sem fulano. Ah, mas vamos esperar fulano, é férias de família, né? Vamos pra todo mundo pra pra praia. Isso é um porre, literalmente, porque daí tu espera a pessoa, daí a pessoa se enrola, tem que tomar café, daí eu tenho que passar pro vetor, daí tem que se arrumar. E se tiver filho é pior, porque tem que pegar o filho ou então o sobrinho e daí a criança tem que pegar a bola e tem que pegar a comida e botar na bolsa, tem que pegar a avó, tá lá, ninguém sabe cadê a avó, tem que acordar o pai que tá dormindo ainda. Uma infinidade de coisa, pessoal. Enfim, isso é uma coisa super legal. Praia em família, férias em família, mas isso de esperar um ou outro meio que irrita, né? Mas calma, tem uma coisa engraçada que aconteceu. Na praia, não sei se vocês já passaram por isso, pelo menos eu vou fazer uma demonstração agora. Meu pai, nessas férias, eu na praia, olha como é que ele reagiu. Olha ali, cuidado, cuidado. O que que houve? O que que houve? O que que tem bicho? Ó, repuxo. Cuidado, repuxo. Pô, sério? Você que era um bicho, pai? Olha aqui. Olha ali, olha ali, ó, cuidado. Ai, meu Deus, o que que houve? É o repuxo, cuidado. O repuxo tá forte hoje. Cuidado, né? Repuxo. Puta que pariu de novo. Sério, pessoal, eu tive uma hora que eu dei um pulo assim e eu, meu Deus, tem um tubarão aqui na água, um tubarão, sei lá, uma enguia elétrica, tem um golfinho assassino, tem um... Como é que é o nome daquele bicho mitológico? Sei lá, cara, uma hidra? Não, é o repuxo. A água tava por aqui, pessoal, e o repuxo ia me levar. Sei lá, pessoal, eu pensei que era o Poseidon, tava ali. Você foi escolhido? Não, é o repuxo. Cuidado com o repuxo, esse é meu pai. O pai ficava olhando pra mim assim, ó, ó, cuidado ali, ó, cuidado, ó, ó, ó. E o que que houve, pai? O que que houve? É o repuxo. É muito... Foi engraçado, sério, pessoal. Na hora não foi muito engraçado porque eu levei um susto realmente porque ele falou, tipo, cuidado ali, meu Deus, o que que foi, pai? É o repuxo. Outra coisa que vocês devem passar, ou ter passado, ou vão passar, vocês estão na água, no mar, agitados, às vezes, às vezes nem tanto. E tem o que que eles falam? Não vai tão profundo, não vai profundo. Por causa do repuxo, faz que tem bicho, faz que tu não sabe nadar. Isso é óbvio se tu não souber nadar. Eu sou um nadador semi-meio profissional, não, mentira, assim, nada muito pouco. Eu me viro, me viro, eu me viro. Mas falando sério, eu sei nadar um pouquinho, não, nada de, tipo, profissional, mas eu me viro mesmo. Só que, nossas tias, nossas mães, nossos pais, é isso mesmo, nossos pais têm uma coisa muito engraçada que eles fazem toda hora quando a gente entra na praia. Principalmente quando a gente é pequeno. Mentira, meu, fizeram isso comigo. Tipo, a água está por aqui. Ou até menos. Eles falam em o quê? Não vai, não vai muito profundo que você vai se afogar. Meu Deus, meu Deus, gente, eu sei onde tem perigo. Água aqui não é perigo. Pelo menos pra mim. Olha o meu tamanho. Pra qualquer um, eu acho que não tem como se afogar. Tá, tá certo, sempre tem um idiota que vai se afogar, mas eu não tenho como me afogar. Mas e daí se a água tá aqui, Deus, sai daí. Olha o repuxo. Mas férias em família também é emocionante, jogar bola, aquela coisa, bota a bola no peito. Principalmente com os primos, com os irmãos, com os colegas, mentira. Mas férias em família é muito boa, pessoal. Tirando essa parte do olha o repuxo, olha, não sei o que, a gente ri, a gente se diverte, a gente brinca, a gente engorda. Caralho, pessoal. Sério, eu nunca comi tanto nas minhas férias, pessoal. Eu não sei, brota comida assim, na bolsa de todo mundo. Principalmente as minhas tias, minha mãe. Tu quer tal coisa? Toma, tira na cara assim, pacote de salgadinho. Toma, o refrigerante. Sério, eu não sei como é que brota tanta comida, pessoal. Eu pensei assim, ah, eu gastei em caloria pulando na água, correndo, jogando bola, mas a cada corrida que eu dou, eu como triplo. É muita coisa, eu não sei como é que acontece isso de brotar comida do nada, cair do céu, ela te oferece. E dinheiro também, né? Nunca vi. O que é isso? O que é isso? Vai comer um sorvete, vai crepe, vai ter churrasco de noite, eu fiz uma horta. Tu come demais, pessoal, na praia. Pelo menos eu voltei, acho que um 2kg a mais, assim, sei lá, 10 dias na praia. É triste, pessoal, sério, principalmente se tu malha, tipo eu aqui, ó. Não, mentira, eu tô fraco e tô gordo ainda. Mas, enfim, voltando um pouco ao assunto de praia em família, tem que dizer que é legal, pessoal. Falei que legal, né? Então tem que voltar a dizer que é muito legal, pessoal, exceto pela parte de engordar, do recuxo, do cuidado com a água. E falando em praia, pessoal, não fugindo muito do assunto, né, de praia em família, vocês, assim como eu, sério, eu entro em desespero, se eu tô na água aqui, ó, entrei na água, eu piso em alguma coisa que eu considero ser, assim, ó, a coisa mais perigosa do mundo, pessoal. Só faltou fazer isso aqui, ó. Ai, gente, tem uma coisa aqui, gente. Sério, pessoal, eu dou um pulo, eu saio correndo da água, assim, ó. Ai, meu Deus. Ou então se eu piso numa coisa aqui, ó, pisei. Ai, meu Deus, tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui, eu já fico desse lado. Eu sou muito cagão pra isso, pessoal. Sério, vocês não tem noção de como eu sou cagão pra pisar em alguma coisa na praia. Eu só achei o Godzila que vai me pegar ali e vai me matar. Mas não é bem, eu acho. Bem que esses dias eu fizê, eu acho que um caranguejo, sei lá, ele meio que fez assim no meu pé e eu saio assim. Ai, meu Deus. Eu sou muito cagão pra isso, enfim, ignorem. Outra coisa que eu não gosto muito, pele de família, tudo maravilhoso, arco-íris, sempre chove, sempre chove. Não sei se é a gente pega, mas sempre chove, sempre. É tipo, se eu peguei 10 dias na praia, 3 vão chover, 3 vão chover. Não dá nem pra pegar uma cor, eu ainda tô branco. Olha aqui, ó, é o melhor meio moreno. Sei lá, que cor eu sou. Me classifiquem, que cor eu sou. Dando uma pausa aqui, pessoal. Pra quem chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal. O que que é isso, meu Deus? Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí, pessoal, o que vocês estão achando, o que vocês querem. Vieram da minha, não vieram de onde? Da onde? Nossa, vieram de onde? Vieram de onde? E continuando, né? Abrindo uma aspas aqui, né, pessoal, pra acrescentar mais uma coisa pra vocês. Uma coisa que eu acho sensacional, é, principalmente em tia e mãe, né? Eu tô ali, quietinho, assim, ó, na cadeirinha, olhando de boa, óculos de escuro, daí ali, ó, minha tia, ó, ali, ó, psst, 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 e eu tiro o óculos. Que ouve, tia? Que ouve, mãe, sei lá, né? Que ouve? Ali, ó, tem uma gatinha ali perto de ti, olha a gatinha ali, ó. Eu fico, tipo, cara, qual é a mina na praia topzíssima, mega power? Vai olhar pra mim, vai falar assim, nossa, aquele nerd de óculos, meio gordinho, assim, ó. Achei top. Vou dar em cima dele. Nunca, pessoal, nunca! Olha, isso na praia é quase uma vergonha. Eu, no caso, né? Eu, isso. Mas, enfim, eu acho engraçado isso. Qualquer menina passa indo no supermercado, ela ali, ó, ó, ó. É bem teu tipinho. Meu Deus, tu não sabe meu tipo, mãe, tia, sei lá. Nem eu sei meu tipo. Mas eu acho muito engraçado isso, tipo, o stick que minha tia me dá. Ops. Olha ali, ó, bem teu estilo, ó, loirinha, ó, de olho azul, de olho claro, castanhozinho claro, magrinha, hoste, vai, filho, é tua oportunidade. Eu tenho vontade de me esconder quando isso acontece. Sério, eu fico com um supermercado. É tipo, minha tia entrou no, sei lá, a gente tava caminhando ali no centro de Santa Terezinha. Tinha uma, duas guris ali, eu tava com o meu primo também. Eu tava passeando ali pra caminhar, a gente ia na sorveteria depois, né? Mas, enfim, ela tava vendo umas coisas ali, queria ver um óculos também. Daí ela entrou pra ver uns biquinis, veio um gato, deu uma patada na mina, assim, que tinha pra surgir do nada, sumonar o gato ali. O gato fez assim, bu, na perna dela. Ela deu um pulo assim, ai. Eu olhei sim pra ela, e falei, bah, eu acho que é um gato. Ela olhou pra mim e falou, ah, pois é, mas de onde é que veio? Falei, ah, veio ali debaixo, deu uma patada em ti. Bom, essa foi a única interação que eu tive na praia com uma guria. Exatamente, foi a única interação que eu tive na praia com uma guria, pessoalmente. É triste. Mas, voltando, né? Daí, beleza, minha tia viu essa interação, ela falou pra mim assim, toma de dentro com a tia, quer dizer que ela quer ver umas coisas, quer ver um biquini, uma saída de praia. Eu olhei pra ela bem sério e falei, não, precisa, tia, vai. Pode ir ali que eu vou ficar aqui fora com o Gabriel. Gabriel é meu primo, Ela me sai da loja e fala o quê? Tu não notou não que eu falei aquilo, que a guriazinha tava lá dentro, que era petijão, e eu fiquei tipo, nossa, sério, eu ia ver biquini com a minha tia. É um jeito super legal de começar uma conversa, né? Tipo, oi gata, sabia que eu tô aqui com a minha tia, olhando biquini com ela? Legal, né? E tu, não, pessoal, não, não façam isso, tias, por favor, desculpa, tia, mas não faz isso, mãe. Não é legal. Eu sozinho, eu sou um desastre, imagina com a minha tia. E tu também, mãe, não faz mais nela. Por favor, gosto muito de tia, amo vocês. Mas enfim, pessoal, vocês que assistiram até o final este vídeo, maravilhosos, maravilhendo, eu love vocês, comentem aqui, principalmente quem veio da Mino, quem não veio, como eu comecei esse vídeo falando, comentem aqui, pessoal, de onde é que vocês vieram, o que vocês querem ver, de onde é que vocês são, vocês já passaram por isso na praia, passam alguma coisa que vocês passam muito bizarra também, com a família de vocês na praia, ou em algum lugar no campo, sei lá, na escola, na padaria, no mercado. Comentem aí, já deixem o like, se inscrevam no canal, para quem não é inscrito, ativem o sininho da notificação, essa é nova, eu nunca tinha falado, ativem o sininho da notificação, para quando eu postar vídeos desaparecerem para vocês, e vocês puderem comentar aqui, interagir comigo, eu sempre respondo todo mundo, tento pelo menos, quem não responda, eu acho que eu peço desculpa, porque eu devo esquecer, ou porque vocês não falaram nada demais também, às vezes alguém bota, sei lá, hashtag lindo, eu só tenho que responder duas coisas, eu não respondo, e deixo um like ali, tipo, eu vi, obrigado, ou então eu boto, muito obrigado, obrigado, coração, sei lá, comente algo que eu falei, o que vocês passam, passaram, já passaram uma vergonha, muito, muito, muito escrota, e quiseram, assim, tear no buraco, tipo uma vez, tudo isso, bom pessoal, eu tenho que dizer que eu amo a minha família, foi tudo muito maravilhoso, mas essas coisas aí, são muito engraçadas, e me deixam um pouquinho irritado, então, deixe o like, na notificação, e até o próximo vídeo.